Ela pegou minha visão, de batom vermelho e salto alto, bebendo com cigarro na mão Com a maldade do mundo no olhar, hoje eu só quero te alcoolizar Te dizer palavras excitantes, sei que rapidinho tu vai se libertar E ela pergunta por que eu sou assim, tranquilão tipo a onda do Lee Percebendo que ela tava afim, rebolando essa bunda pra mim Essa bunda me deu checkmate, mais gostosa do que chocolate Poderosa e preta de país, a porra será que essa bunda é de verdade? Um whisky blunt, é o rap, é o funk, o dólar suja, um diamante Um desastrado, um elegante, um pervertido, um traficante Um cara humilde, um arrogante, inofensivo, extravagante Ou só mais um alcoolizado atrás de um balde de cerveja Nessa noite posso ser eu mesma, mas também posso ser tudo que você quiser que eu seja Ela joga na cara e me estica, saciando metal e na brisa Ela senta na para e convida, as amigas safadas WC no comando da putaria, lançando mais uma para todas as mulheres Não adianta ficar de neurose nessa noite linda Sei que você quer um pouco da minha brisa Sei que você gosta muito desse clima Desse jeito louco e da minha pegada Bota só, não posso te levar pra casa Isso não te impede de ficar comigo Vai ser perda de tempo, não aproveitar Vivo no meu mundo, mas vivo perdido Talvez amanhã eu não possa te encontrar